sua generosidade de estar conosco essa noite, nos presenteando com sua aula, tá bom? Certo. E fique à vontade, a palavra é do senhor. Apareceu um negócio aqui, eu não conheço muito esse Zoom, tem um gote, acho que é isso, né? Isso, eu aviso pra quem está gravando a partir de agora. Tá bom. A oração vocês fazem? Se o senhor puder conduzir, nós agradecemos. Bom, vamos hoje, e nós estamos assim, lembrando, né? Os santos São Benedito e uma outra santa polonesa, que nós precisamos a eles que nos ajudem a compreender melhor o mistério. O mistério não é insondável, ele é profundo, o mistério de Deus é um mistério que nos abarca a todos. E é esse mistério que nos dá vida, que nos dá coragem, que nos faz viver, que nos faz acreditar que Deus está presente dentro de nós. Vamos rezar, então, com Jesus hoje, na missa, nos fala a oração dele, que é uma oração que diz tudo, resume tudo numa simplicidade bastante grande. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja a fim da vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos caiu hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o senhor, então, nos acompanhe nesse momento em que nós possamos abrir o nosso coração e que ele possa, então, nos ajudar a tirar todas as dúvidas, porque a dúvida faz a gente caminhar, faz a gente procurar, né? A verdade, ela é buscada continuamente na nossa vida. Que ele nos acompanhe e nos dê luz para a gente poder, então, compreender melhor a teologia. Em nome do pai, do filho e do espírito, do santo. Amém. Bom, eu queria dizer para vocês que a minha reflexão, ela procura apenas apresentar, né? As noções de base, os princípios fundamentais, se quiser, a linguagem da teologia moral e também, se for possível, indicar algumas indicações metodológicas. A gente vai procurar abordar a teologia moral sob várias perspectivas. Em primeiro lugar, a gente quer estudar uma teologia moral fundamental nela mesma, e numa perspectiva de contexto, porque a gente não pode sair dos contextos quando a gente fala de normas, de regras e moral. Em seguida, a gente vai buscar uma perspectiva dessa abordagem, tanto na igreja como na atualidade, especialmente no nosso contexto latino-americano. Vamos, então, começar com as noções de básicas e uma consideração preliminar. Em primeiro lugar, há uma universalidade da moral como prática e como saber. Porque todo ser humano, na verdade, possui e pratica uma moral. Quer dizer, todo ato humano não pode deixar de ser um ato moral. Então, o cristão é chamado a viver essa moral no Cristo, como a Bíblia nos ensina. Quer dizer, a discernir no espírito os princípios, as normas, os modelos de seu comportamento. Então, a comunidade cristã chega, sim, a elaborar, ou chegou a elaborar nos seus 20 séculos de existência, uma ética cristã. Mas foi pouco a pouco, foi um processo contínuo. Então, ao menos, nós podemos dizer que, sob uma forma elementar, ela terá a sua teologia moral, que vai enriquecer a consciência, a inteligência prática daqueles que creem no Evangelho. Quer dizer, quando a gente pensa em algumas normas que Jesus deixou para nós, na verdade, ele deixou só o mandamento, amar a Deus é o próximo. O resto é consequência. Jesus não deixou uma moral. Jesus viveu uma vida concreta e disso a gente tira algumas dimensões éticas ou morais. Nós podemos dizer também que existem qualidades e limites da experiência moral. Em primeiro lugar, vamos ver as qualidades. Toda experiência moral empenha duas coisas fundamentais, conhecimento e liberdade. É preciso a gente conhecer e ser livre nesse conhecimento. E ela se orienta pela escolha ou recusa de valores éticos. Esses valores éticos podem ser só humanos ou também evangélicos. E a moral aprecia os bens particulares à luz de critérios universais que decorrem do bem humano cristão universal. Então, nós podemos dizer assim, olha, existe a justiça. Não sei se alguém contra a justiça, praticar a justiça. Mas a justiça não existe em si. Ela é um princípio que a gente tem que aplicar no concreto. Então, você, por exemplo, fala assim, como é que eu vou aplicar a justiça concretamente em casos como nos empregados? Eu tenho empregada, o que significa ser justo? Aí você tem já a aplicação de um princípio geral de justiça, que é dar a cada um aquilo que ele deve, no caso concreto, aquela decisão que a gente toma num caso particular que seria não só o pagamento justo de um salário como a pessoa trabalha, mas também as condições humanas que essa pessoa vai trabalhar. Então, veja, a gente aprecia os bens particulares à luz de princípios mais universais. Quer dizer, o que visa a moral? Realizar uma decisão responsável por em prática discernimento em ações, situações que vão levar a aplicar a integralidade do projeto global da existência humana. Quer dizer, dos projetos, nós temos projetos parciais e projetos globais. Então, a gente vai integrar num projeto particular, tomemos esse mesmo caso da mulher que trabalha para mim, para um caso de justiça social que implica em toda a sociedade. Então, veja, a moral procura sempre ter essa dimensão qualitativa, a partir do conhecimento da liberdade, mas ela tem limites também. E essas qualidades constituem exigências de perfeição que só se concretizam graças a um empenho efetivo do agente moral. Quer dizer, a moral precisa de pessoas que pratiquem a moral. Isso só é possível quando a gente tem uma boa formação e tem um ambiente social favorável. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão. Quer dizer, o agente ou o sujeito moral é, inicialmente, um feixe de capacidades que são virtuais ou potenciais. E essas capacidades se tornam atuais no sentido do bem, através de uma livre escolha de atos bons. Quer dizer, a gente sempre tem que atuar como bondade, né, mas livremente. Quer dizer, eu não posso obrigar ninguém a ser bom. A pessoa tem, a bondade tem que sair de dentro. Como Jesus falava, né, sair de dentro. o bem e o mal saem de dentro. Então, a gente não pode dar um, a gente pode ter um código, mas a gente não pode impor o código. Percebe a diferença? Isso parece um pouco difícil de a gente aceitar, às vezes. Porque, se é uma formação moral teórica e prática, né, que é favorecida pela educação, assumida pelo sujeito ético, esse vai estar numa situação precária, limitada, frágil, né, nas suas opções morais. É, digamos assim, a contradição ou paradoxo da condição humana. Cada um é capaz, cada um é responsável de conduzir a sua própria existência. Então, a ética é um dom, né, é uma exigência de caráter universal. Então, na falta de atender às suas exigências, o ser humano se desqualifica e se torna incapaz de enfrentar questões e situações cruciais da sua vida. Então, esse paradoxo pesa sobre os indivíduos, sobre as famílias e sobre a sociedade. Isso a gente podia ver aplicando concretamente quando a gente, por exemplo, lê uma encíclica com o Papa Francisco e ele tem um... existe um vídeo agora rodando, né, em que ele explica bem concretamente por que ele escreveu a Sensíclica, como ele fez isso. E algumas pessoas falam assim, esse Papa não sabe nada, esse Papa não... Não é competência da igreja ficar falando disso aí, a igreja tem falado de coisas espirituais, de coisas pra cima e tal, não é falar de economia, falar de... 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 de clima. Isso não é coisa da igreja. Então, veja, você desqualifica por quê? Porque falta justamente a essa pessoa a qualificação para ver que tudo se conecta no mundo. Tudo está conectado. Entende? Então, se tudo está conectado, qualquer ato que eu fizer, ele tem consequências muito grandes. Se eu jogar um papel na rua, tem consequências. Eu posso entupir um boeiro, eu posso fazer uma série de coisas. Então, depende muito do sujeito. O sujeito tem que ter as qualidades para agir bem e poder fazer as coisas. E, é claro, precisa ser educado. Então, a educação moral, ela é fundamental para a gente poder ser um bom cidadão, um bom cristão. Se a gente não tiver isso, a gente vai. Por isso que a igreja sempre faz correções. Vai procurando, as campanhas da fraternidade fazem isso, procura ajudar as pessoas a uma palavra que talvez não seja a desasnar. Você sair de complexos, sair de coisas para poder, então, se libertar, muitas vezes, de pensamentos, de perspectivas que te oprimem, que te escravizam. E é esse sentido, então, que a gente precisa ter da moral. Então, nós temos uma visão prática e uma visão teórica de uma ética integral. É o objetivo da teologia moral, ou da ética cristã fundamental. Ir ao encontro da experiência de cada um. Quer dizer, ela valoriza e orienta os elementos de base dessa experiência. Expõe, explica a integralidade dos elementos subjetivos e objetivos da atividade moral. E ordena tudo isso segundo uma escala de valores humanos e evangélicos. Entendeu? O Conselho Vaticano II falou muito nisso. Quer dizer, há uma ordem de valores que não são, nós não podemos pôr tudo no mesmo nível. Então, veja, é importante que a gente compreenda essa dimensão de uma escala de valores que é importante aprender na moral. Então, a gente sabe que na sociedade que a gente vive existe uma ideia fundamental que é o seguinte, cada um na sua, você que decide, você decide o seu partido político, você decide a sua religião, você decide a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, acabou, ponto final, não vamos discutir. Esse é, digamos, o princípio que reina na sociedade para dizer assim, ah, então não vamos brigar. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. o que a gente vê hoje, essas que chamam polarizações, brigas, vale tudo, nós estamos numa sociedade de briga, de luta. Então, veja, nós vamos tentar uma aplicação dessa exigência primordial de saber entrar pela porta, examinando esses projetos de casos, casuística, que se propõe hoje aos públicos da mídia. Você que decide, não. um primeiro dado fundamental é, é claro que é cada um que, em última instância, é que decide os problemas éticos da sua vida. Não há dúvida. O sujeito, ele tem que ser, ele tem que decidir, no fundo, o que ele pensa. E essa decisão, ele tem algumas exigências, não é? Uma exigência de capacidade e informação sobre a realidade. Um bom discernimento dos princípios e das exigências que estão em jogo, bem como uma apreciação justa dos dados concretos da situação. Ainda mais, você deve dispor da liberdade de espírito para tomar decisão, segundo critérios do bem verdadeiro. Então, o resultado da sondagem mostra as preferências de fato do público consultado, mas deixa aberta a questão do valor da resposta ou da decisão escolhida. Esse valor depende da qualidade ética do público e das influências afetivas ou publicitárias que foram exercidas sobre ele. Então, veja, num momento de crise na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, havia uma crise violenta na Alemanha e aí apareceu um líder. Hitler era líder, liderou. Nós temos que resolver o problema econômico. Vamos resolver, vamos dar trabalho para as pessoas. Só que deu trabalho, mas ele precisava expandir. Como é que você expande? Você vai conquistar países, outros países, conquistar os outros. Ele faz guerra com todo mundo. Então, deu no que deu, que a gente sabe o que aconteceu. Quer dizer, falta o que aí, essa opção, o povo escolheu e depois deve ter se arrependido. Até alguns ainda não. Alguns ainda proclamam o nazismo como modelo, ou a ditadura como modelo. Então, quer dizer, se você faz isso, é porque você, a qualidade ética do público está ruim. Então, é preciso, então, um exercício de educação contínua sobre ele. Então, a teologia moral fundamental tem, portanto, um objetivo claro, expor, explicar e fundar os princípios da decisão e da ação. Os caminhos que seguem e que levam a decidir, agir bem segundo valores humanos e evangélicos. Essa é a finalidade. Esse é o fim da moral. Então, a moral não é um código que você aprende viver. Vocês lembram que Jesus, quando, na época dele, tinha mais de 600 mandamentos? Aí, um gaiato chegou lá e falou, ô Jesus, qual é o mais importante? Aí, ele falou, o que diz a lei? Amar a Deus, amar ao próximo. Falei, ótimo, fique com isso e viverás. Quer dizer, o resto depende de um mais importante, aquela hierarquia de valores. Amar é o mais importante, a Deus e ao próximo. Porque, se você ama o Deus e o próximo, o que acontece? Você vai ser justo, vai ser honesto, vai ser casto, vai ser... Todas as consequências vão sair daí. Agora, é claro, se você é desonesto, o que acontece? É que você não está amando. É que você não está realizando esse princípio fundamental que Jesus nos deixou. Então, a gente vai agora destacar alguns dados dessa experiência ou dessa sabedoria teórica e prática, realçando a coerência e caráter operacional da aplicação disso. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês... Bom, também, eu posso falar um pouquinho, eu não quero falar também o tempo todo, eu vou até olhar no relógio porque eu sou falante demais. Então, moral e ética, são duas, dois conceitos importantes que a gente tem que discernir. A ética se raíza na verdade, ela se funda na razão, não no sentimento, embora a gente sabe que a afetividade tem um papel decisivo em toda a vida humana. Então, a primeira fonte de equívocos ou de conflitos, de desentendimentos e desvios se encontra na imprecisão das noções e na colocação inadequada dos problemas. Então, o ponto de partida é a primeira exigência ética. Então, o amor e a busca da verdade na vida e na inteligência. Então, nós temos que ser verdadeiros, não só na vida, mas na compreensão, na inteligência. e esse esforço de clarificação das noções e dos problemas mostra tanto mais necessário quanto a ética abrange um domínio complexo, abordado frequentemente de maneira, às vezes, sem reflexão, confusa, tumultuada ou por interesses e paixões. Eu posso, por exemplo, chegar e falar, eu sou contra as cotas, né? Por que que você é contra? Ah, não, tem que ser igualdade para todo mundo. Esse é o princípio de igualdade. É ótimo. É verdadeiro. Mas, quando você introduz um elemento novo, você tem que dizer qual é o contexto em que isso está sendo desenvolvido. É o contexto de uma injustiça praticada. Então, o que você está fazendo? Está tentando corrigir uma injustiça. Então, a moral vai procurar mostrar a legitimidade de uma ação que vem corrigindo o defeito. E, é claro, desagrada alguns. Não é? Desagrada sempre. A moral, quando você tem em princípio, você é desagrado. Imaginem vocês, ouvindo Jesus falar, né? Se te bater de uma face, oferece a outra. Gente, as pessoas fecham a Bíblia na hora. Não, isso aí não é comigo, não. Isso aí, Jesus não estava de bom humor. Nesse momento, então, vamos deixar pra lá. Ou então, coisas assim, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ah, não. Eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o mais importante. Eu quero ser o centro. Eu quero ter poder. Então, veja, essa é a mentalidade moderna que está presente na nossa vida, na nossa sociedade. E, se a gente se deixar levar por isso, a gente deixa o evangelho de lado. Essa parte do evangelho não é boa, não. Esse princípio de Jesus não é legal. Então, veja, é o esforço que a gente tem que fazer de clarear bem e ser coerente no conjunto todo daquilo que Jesus nos ensinou. Então, uma primeira clarificação, o esclarecimento que a gente tem que operar é o seguinte. General, geralmente, existe uma oposição entre moral e ética. Por quê? No fundo, as duas coisas são igual, são a mesma coisa. Quer dizer, mas existem conotações ou distinções, matizes que podem se acentuar conforme os contextos e também os autores. Então, as duas, moral e ética, querem designar uma espécie de gramática dos costumes. Então, a moral conota mais o aspecto da vida, da experiência, assim como da exposição das normas e dos deveres. É assim que a gente fala. A moral do povo brasileiro, qual seria? Aí a gente pode começar a enumerar. É o jeitinho, o brasileiro é simpático, o brasileiro é alegre, é acolhedor. Você começa a elaborar uma série de coisas que é o que é, de fato, o que acontece. Isso é a moral. Agora, a ética evoca mais o lado da elaboração doutrinal, da justificação teórica desses princípios normativos do agir. Então, se a gente pegar a moral do brasileiro, que a gente chama geral, a gente pode chegar e falar assim, mas o brasileiro acolhe mesmo? O brasileiro não tem racismo aqui no Brasil? O Brasil não é racista, imagina. Ou então, se a gente fala, o brasileiro dá um jeitinho. O jeitinho sempre é correto? Ou há um jeitinho que é correto e um jeitinho que não é correto? Então, a ética vai procurar refletir sobre a prática que nós devemos estar continuamente revendo, continuamente fazendo uma revisão. Para quê? Para aprimorar. Então, a ética ajuda a gente a levar essas coisas. Por isso que a palavra que a gente pode chamar mais comum ou mais usual hoje é mais ética. O fulano não tem ética. Quer dizer, para ele vale tudo. Então, ele pode fazer qualquer coisa. Então, a gente define moral e ética como uma realidade global que mantém unido o aspecto da experiência moral e da doutrina ética. Então, a primeira definição que a gente pode dar é a seguinte. A moral ou a ética é uma experiência acompanhada de um conhecimento refletido dos princípios e dos caminhos da plena realização do ser humano que encontra e dá o verdadeiro sentido à sua existência. Então, os elementos dessa definição a gente pode desenvolver bastante. quer dizer, é uma experiência. Então, a gente tem que partir da experiência. Qual é a sua experiência? Por que você é contra fulano? Por que você é contra tal coisa? Por que você é a favor de tal coisa? É experiência. Tudo depende de experiência. Acompanhada de conhecimento refletido dos princípios. Aí, então, está aí a coisa. Por exemplo, quando a igreja refletiu sobre os preconceitos em uma campanha da fraternidade, nós aqui temos racismo, temos isso, muita gente não gostou, empinou o nariz, falou, não, o que é isso? A igreja não está. Não, não, mas por quê? Mexeu com aquilo que você acredita, com a sua experiência. Então, você tem que, a teoria, ela tem que ajudar você a ler, interpretar e corrigir a sua experiência. Então, em princípios que são fundamentais. E aí, o evangelho ajuda muito. E os caminhos de uma plena realização do ser humano. Então, veja, uma das coisas mais difíceis na pregação cristã é a pregação do perdão. Porque a gente fala, eu tenho uma experiência negativa do perdão, eu não consigo perdoar, muita gente vem confessar e fala, eu não consigo perdoar porque me fez mal e tal. O que é que acontece? A pessoa põe dentro dela a falta do outro e aí começa a ficar doente. Porque o perdão que Jesus pede para a gente é para nos libertar da imagem daquela pessoa que nós interpretamos. É uma libertação. E se a gente não for capaz de ver isso, o que acontece? A gente simplesmente não se realiza como ser humano. E não encontra um verdadeiro sentido para a existência humana. O sentido da vida. E a gente acaba perdendo isso. Um outro ponto que eu queria trabalhar é o evangelho e a ética. Aqui se trata da realização humana pela busca de sentido da existência. Então, acima dos conhecimentos particulares, a gente pode dizer das ciências, por exemplo, dos bens limitados na moral e na ética, o que se visa aqui é a verdade primeira, a verdade fundadora. E esta verdade fundadora se apresenta sob diferentes nomes. A gente pode dizer que é o bem em si mesmo, o infinito ou a felicidade. Conforme os autores a gente pode dizer. Quer dizer que a moral tem como fim o bem. o bem em si mesmo. A felicidade total. Isso que deve ser a finalidade de qualquer agir. Deve levar a você agir para isso. Então, essa é a grandeza e a precariedade da condição humana. Quer dizer, o sentido da vida só pode ser encontrado no bem, no bem em si, que está acima do ser humano. Mas é indispensável para a sua realização. Nesse sentido, o ser humano é essencialmente ético. É uma busca viva do sentido que supera o ser humano e o realiza. Quando a gente vive essa dimensão ética, a gente está se superando e se realizando com a pessoa. Por isso que ela é universal, porque qualquer pessoa pode ser ética. não precisa crer em Deus, não precisa ter uma religião X ou Y. É preciso que a gente tenha essa noção de um bem que eu quero realizar. Então, o evangelho vem ao encontro do ser humano e revela ao ser humano o verdadeiro sentido da existência. E é isso que a gente tem que procurar na Bíblia. Ao mesmo tempo, dá um conhecimento de Deus. O que Jesus veio fazer, no fundo, é revelar a Deus. Por quê? Porque a visão de Deus da época dele não era muito correta. Quando ele faz aquelas parábolas que a gente conhece, o pai tinha dois filhos, um filho foi embora, o outro ficou e tal, depois o outro se arrependeu, voltou, e o pai o acolheu, o abraçou, deu uma festa, e o outro filho ficou com uma inveja danada. Aí a gente fala assim, Jesus está querendo dizer o quê? Que Deus acolhe aquele que se perde. O outro estava com ele, estava lá sempre com ele. E aí você conecta essa visão de Deus com a visão da parábola. O camarada que tinha 99, 100 ovelhas, foi lá, contou, tinha só 99, faltou uma. O que ele faz? Deixa as 99 lá no abril e vai procurar aquela que estava perdida. Esse é Deus, é a imagem de Deus. Então, Deus não é um ser que está ali para controlar todo mundo, mas é um Deus que ama. E se a gente for capaz de compreender isso, gente, a moral se torna uma coisa maravilhosa, uma coisa assim que a gente vai viver essa dimensão de uma maneira plena, porque conhecer a Deus é conhecer o amor. Então, a definição que a gente pode dar é a seguinte, o evangelho é a revelação perfeita, a revelação acabada da verdade sobre Deus e sobre o ser humano. O evangelho comporta uma moral, mas ele vai além da moral. Vocês lembram de Jesus com aquela mulher pecadora? O que ele fez? O pessoal estava lá com as pedrinhas já prontas para atirar na mulher. A lei dizia isso. E Jesus falou, escrevendo no chão ali um pouquinho e tal, e Jesus, qual é a sua? E Jesus falou assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pronto. O que ele fez? Ele fez as pessoas olharem para ele as mesmas, para mostrar que ao julgar o outro, eu tenho que começar primeiro a julgar a mim mesmo. e aí sim, cada um foi tirando a sua, e foi embora. Ficou só ele e a mulher. E ele pergunta, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Mas vai, não perde mais. Então, veja, a delicadeza de Deus é tão grande que ele mostra uma verdade que vai além da moral, além da regra. então ele exige e torna possível uma moral humano-divina. E esta vai se traduzir em diferentes modelos éticos, que vão se adaptando à experiência moral, pessoal e comunitária da igreja sobre a ação do Espírito de Cristo. Então, veja, nós temos diferentes modos de compreender alguns elementos morais, mas o essencial deve ser igual, comum a todos, que é o amor. O resto, a gente pode diferente. Por exemplo, na nossa igreja, nós não admitimos o casamento de divorciados. Por enquanto, não está ainda claro o Papa Francisco ter feito um esforço grande de compreender isso. Na igreja ortodoxa, pode-se fazer. Quer dizer, a igreja cristã é? Tradicional é? Desde o começo ali. Então, veja, são diferentes maneiras de interpretar o amor de Deus. Então, veja, a nossa igreja também pode chegar, junto com outras numa reflexão, a posições diferentes. E foi isso que o síndrome fez com relação à família. Quer dizer, como é que nós devemos enfrentar e ver os problemas de família? Então, há maneiras que você pode ser rígido, ler o direito canônico, falar assim, mas o direito canônico não é o evangelho. O direito canônico tem normas que a gente vai pôr, que mudam. O evangelho não muda. O evangelho é sempre o mesmo. Então, esse talvez seja o elemento fundamental, porque ele dá vida. Nós estamos aqui em São Paulo, no sínodo, e uma coisa que foi interessante, que saiu agora, é que nós temos que pensar, pregar o evangelho de Jesus Cristo. Mais importante que trazer gente para a igreja, é trazer gente para o Cristo. Não importa se a pessoa vai ser, depois vai cantar a missa, vai fazer isso, não. O importante é que a pessoa descubra Jesus. Se ela descobre Jesus, gente, ela se salva, ela está feliz, ela pode fazer mil coisas. Então, eu acho que isso talvez seja a renovação espiritual que nós precisamos no momento. Nós vemos muita gente saindo da igreja desgostoso, briguei com o padre, briguei com o ministro, briguei com isso. Quer dizer, a instituição ainda não está aprimorada. Muita autoridade, autoritarismo, clericalismo. O Papa enumerou tantos defeitos que nós temos na igreja hoje que, se a gente for capaz de sair disso, a gente acaba virando alguma mero montanha de leis e isso não vai ajudar para nada. Bom, teologia moral ou ética cristã. Assim, na igreja, vai surgindo a teologia moral ou a ética cristã. E ela tem como sujeito o ser humano no Cristo. Claro, a nossa referência é Jesus. Ele procura o sentido da sua existência, interpretando a verdade do ser humano, quer dizer, em todos os elementos, sejam eles naturais ou culturais, e do seu ser que é elevado por Cristo, quer dizer, pela graça, pelas promessas, pelos mandamentos, por uma comunidade guiada e animada pelo Espírito Santo. Então, a teologia moral será, portanto, a elaboração do conhecimento dos caminhos de realização da vida cristã, que é uma vida pessoal e comunitária. Ela é, antes de tudo, um serviço eclesial. Então, corresponde a uma necessidade constante da igreja, exigindo sempre uma renovação em harmonia com as possibilidades e os desafios da cultura de cada época histórica. Então, veja, na época do cristianismo primitivo, os três primeiros séculos, a igreja vivia perseguida. Então, o que acontece? Você faz uma ética dizendo, olha, tem que resistir, e dar a sua vida. É fácil dar a vida? Nada fácil. O que é louco para se jogar numa arena com um leão para ser devorado por um animal? Na última hora, muita gente ficava, ai, Deus me livre, eu renego tudo. E depois, fazer o quê? Aí nós vamos falar, a moral falava assim, não, tem que ser. Então, alguns diziam, ah, se você renegar, não tem mais jeito, você vai para o inferno, acabou. Outros diziam assim, não é a misericórdia de Deus. Tem que dar mais uma chance à pessoa. Então, veja, você já tem normas morais que foram elaboradas em um contexto bem concreto, de perseguição, e que vai numa linha com outra. Predominou o que na igreja? a misericórdia. A misericórdia. a misericórdia, ela é muito importante. Ainda que a gente veja o valor daqueles que se entregaram, que foram martirizados, que chegaram a dar a sua vida e cantar, sendo torturado, trucidado, etc. Então, nós temos uma pleia enorme de gente. E, nas épocas modernas, se nós pensarmos na América Latina, nós tivemos alguns lugares, alguns ditadores, que as pessoas eram presas porque levavam a Bíblia debaixo do braço. Parece brincadeira, parece que a gente inventa isso, não é? Tem certos lugares que a Bíblia se tornou um livro subversivo. E, é claro, as pessoas que eram da Bíblia têm que ser aniquiladas, têm que ser acabadas com elas. Então, veja, perseguição e mártires modernos. O século XX está cheio em vários lugares aí. Não é só o Estado Islâmico e o outro que perseguiram cristãos, alguns países expulsos humanos, mas também entre nós, cristãos, nós tivemos momentos de perseguição, tivemos momentos tristes, nós tivemos uma inquisição, nós tivemos uma colonização que conviveu 300 anos aqui no nosso país com a escravidão, achando que era normal. não é possível. Então, veja, a norma, muitas vezes, você normatizou, fez uma ética da escravidão. Gente, e ainda chega assim, ah, no Brasil era mais tranquilo. Tranquilo coisa nenhuma. Leia os livros do do Laudelino Gomes sobre a escravidão, três volumes, eu li os três. Eles ficam horrorizados com isso, porque a história do Brasil encobre essas coisas. Então, veja, é nesse sentido que a gente pode dizer que a ética, ela tem que refletir sobre a prática concreta e ver, nessa prática, aquilo que era evangélico e aquilo que não era evangélico. Então, isso é muito concreto. Então, essa definição de moral, utilizando ciências humanas, respeitando a autonomia e prolongando essa autonomia à luz da revelação divina. Então, aquilo que Jesus nos falou não é para a gente deixar entre parênteses, é para a gente interiorizar e viver no mais profundo da gente mesmo. Então, eu poderia chegar a dizer que há uma teologia moral ou ética cristã fundamental, quer dizer, o caráter fundamental quer dizer aqui a consideração geral e universal e crítica da teologia moral. Ela é estudada em seus princípios básicos, quer dizer, no conjunto e na coerência dos seus elementos. E a gente explica a originalidade dos seus valores e das suas normas. E ela se distingue das diferentes partes da teologia moral, da teologia moral que nós chamamos de especial. há uma teologia fundamental, dos grandes princípios, e uma teologia especial, que nós chamamos a teologia do matrimônio, a teologia dos sacramentos em geral, a teologia da justiça, a teologia das virtudes. São especiais, práticas especiais concretas. Hoje, a bioética, são aspectos são aspectos da teologia moral que a gente estuda de modo particular, porque implica em revisão de princípios. Mas há uma teologia moral fundamental que fornece e justifica os princípios e critérios gerais, que permite colocar e resolver com certa justezza os problemas teóricos e práticos da vida e da doutrina ética. Então, a definição seria a teologia moral fundamental é um estudo básico, crítico, do conjunto da moral, encarada como saber teórico e operacional, destinado a esclarecer e a orientar a prática cristã. Quer dizer, ela quer ser um estudo básico e crítico de toda a moral que a gente vê como um saber, um saber que é teórico e experimental e quer esclarecer a prática cristã. Então, o princípio fundamental é como colocar o problema ético, a exigência de rigor intelectual, de atenção à realidade prática. À luz do que nós já conseguimos definir, a gente precisa agora tentar situar o problema ético e moral. Antes de tudo, é preciso pensar com rigor intelectual. O que isso significa? Em primeiro lugar, conhecer todos os elementos de um dado problema, seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista teórico, ou seja, das teorias que explicam uma dada realidade. Por isso que é muito comum hoje na igreja a gente fazer análise de conjuntura, porque as coisas mudam. E quando a gente analisa o conjunto da sociedade, a gente procura entender por onde vai a sociedade, por onde vão as pessoas, por onde caminha o mundo. E quando a gente vê isso, a gente procura entender, ver, será que as decisões são boas, são ruins? Então, por exemplo, quando você vê a guerra da Ucrânia hoje, um país com a Rússia querendo tomar o território, porque lá fala russo e eles são perseguidos, mas será que eles estão querendo defender ou estão querendo expandir ou mudar o problema deles? O cara está com um problema lá, então vai, invade o outro país, mas quando a gente olha assim de perto e vê os problemas todos, por que as pessoas estão fugindo e não querem ir para a guerra? Quem quer ir para a guerra? Porque não acredita na guerra. Os jovens estão fugindo da Rússia porque não acredita nessa guerra, não acredita na justificação da guerra. Então, vocês veem, a Rússia, que é um país poderoso, com arma atômica e tudo, está perdendo a guerra com outro país menor. Então, veja, alguma coisa está errada. A gente tem que compreender todo o fenômeno para ver até que ponto esse doido aí não é capaz de botar uma arma atômica ali e acabar com o país inteiro. Então, veja, provocar uma guerra mundial atômica. Isso é uma catástrofe humana enorme. Vocês viram o que aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, quando os americanos jogaram as bombas. A guerra já estava quase perdida e eles ainda jogaram bombas ali e destruíram tudo. A cidade inteira não sobrou nada. E as consequências de quem sobrou ficou tudo deformado. Então, veja, gente, a gente vê essas coisas, a gente tem que compreender por que essas pessoas estão fazendo isso. Ou então, você tem elementos assim da sociedade, nós vivemos num mundo de violência, por exemplo, aqui no Brasil. Não só no Brasil, o mundo inteiro hoje tem a recrudescidência da violência, aumenta a violência no mundo. Então, a solução da violência qual é? Eu me defender. Aí eu vou, então, comprar uma arma e vou andar armado. Agora, qual o problema disso? Eu ando armado, mas eu sou um ser humano. Eu tenho uma experiência humana, afetiva. Estou lá dirigindo com a minha arminha lá, se eu for assaltado, dou um tiro no sujeito, mas, de repente, o cara me fecha. Eu vejo raiva e tal, aí eu tenho a arma à mão, vou lá e dou um tiro no sujeito. Veja, a minha emoção não tem controle quando eu estou em situações e contextos de violência. Então, veja, não ter arma é uma garantia de que você pode ir lá quebrar a cara, bater ou apanhar do sujeito, mas vai para o hospital no máximo, mas não vai matar o sujeito e nem ser morto. Então, veja, o limite é esse. Então, às vezes, a solução que se dá na sociedade não é a solução que a gente pode dizer evangélico, porque você fica sob a orientação do seu emocional. Não é mais racional. Você não pode ser racional. Quando você está no trânsito, quando você está ali, você perde as estribeiras. Então, precisa ser muito calmo, precisa ter muita espiritualidade para chegar e ficar calminho. No trânsito, quem anda todo dia, que vai trabalhar, etc., vai num estresse enorme. E se tiver um instrumento ali para desafogar o seu estresse, você tem uma guerra muito grande. Então, veja, a gente tem que ver que os elementos científicos, as teorias que explicam a realidade, nem sempre elas são as melhores. Além disso, é preciso distinguir o que há de científico na abordagem que a gente faz e um dado concreto, porque a cientificidade pressupõe um certo conhecimento compartilhado pela comunidade que investiga. ou seja, em qualquer campo do saber existem proposições que são aceitas basicamente por todos e assim se constitui o que podemos denominar o conhecimento comum. Então, se os cientistas hoje pesquisam sobre a pandemia e veem que certa vacina vai ajudar a controlar a doença e você chega e fala que é bobagem. eu tive uma dor na perna e foi por causa da vacina. É uma ignorância total. Então, a gente se desloca da competência científica quando os cientistas são unânimes. É claro que sempre tem aqueles que vão ideologicamente defender posições que ao conjunto todo da ciência tem uma determinada postura. Mas alguns, claro, podem divergir. e a gente tem que ficar preocupado com isso porque a gente precisa saber por que estão divergindo? O que está por trás disso? Então, é nesse sentido que a ciência, o conhecimento que a gente tem precisa ser sempre verificado, precisa ser sempre visto se é realmente o conhecimento comum ou se é o conhecimento de alguns. Senão, a gente pode ser enganado. em terceiro lugar, é importante acrescentar na colocação de um problema moral o lado operacional. Quer dizer, quando a gente aborda um problema, eu não posso apenas permanecer numa dimensão puramente especulativa. Até São Tomás, de aqui, no século XIII, falava isso bem concretamente. a moral, se não for prática, não serve. Se a moral não levar você a tomar decisões concretas, a moral é inútil. Então, é preciso que se prevejam as aplicações práticas daquilo que eu encaro como verdadeiro problema moral. Então, veja, existem duas coisas importantes quando a gente pensa na moral. A universalidade e o contexto. A contextualidade. um outro feixe de princípios constitui esse binômio, universal e contexto. Porque muita coisa você pode chegar e dizer, defendo a vida. Acho que não tem ninguém contra a vida. Agora, precisa ver o contexto. Se você for ameaçado, você tem direito de chegar a matar uma pessoa em legítima defesa? Claro. É o contexto. contexto. Agora, se você puder se defender sem matar, eticamente se torna um elemento prioritário. Mas se não tiver outro jeito, matar o outro em defesa própria é legítimo. Apesar que a pessoa vai sempre ter substantivamente um grande problema. Eu matei uma pessoa. então veja como que a ética ela não consegue resolver todos os problemas. Você pode até resolver um do ponto de vista legal, mas não consegue resolver todos os problemas emocionais. Então veja como que qualquer solução que eu dê para um problema ele sempre tem efeitos colaterais. Não há dúvida nenhuma. Então, um problema moral e sua solução deve contemplar essa dimensão universal, o bem absoluto que deve ser contemplado, ou seja, deve servir para uma aplicação a todo ser humano, independente de tempo e lugar. É importante a gente sublinhar esse princípio de universalidade, porque assim a gente elabora uma ética que deve ser acessível a todos. Quer dizer, a nossa ética não é uma ética só para os cristãos. a gente tem que ter uma ética que seja uma ética que qualquer pessoa pode se sentir digamos assim dentro dela. E nesse sentido não pode deixar de lado para o outro lado a outra dimensão que nós denominamos a contextualidade, o contexto. Então a moral se vive dentro de um contexto determinado. E o contexto é que permite que os princípios universais uma vez aplicados a uma realidade concreta produzam normas diferentes e mesmo que haja uma evolução no sentido de aplicar as normas morais. Vou dar um exemplo. Até pouco tempo a igreja tinha até uma teologia da guerra. Legitimar uma guerra. ou então você tem a legitimação da pena de morte. Se o camarada é um perigo para o país, um perigo para a sociedade, a sociedade tem o direito de matá-lo. Então essa ideia digamos foi digamos até defendida tentada legitimar na moral até que os moralistas também trabalharam viveram e falaram assim se nós defendemos a vida como é que a gente pode legitimar a pena de morte? Então veja, é difícil. Quando você faz uma experiência você tem um filho e seu filho foi assassinado a sua vontade às vezes é chegar e falar eu quero que aquele cara morra. Quer dizer, isso é emocional e é compreensível até. Até você interiorizar o perdão que é o elemento moral cristão é muito grande a graça só com a graça a gente pode assumir isso aí e eu conheço muitos exemplos maravilhosos de pessoas que passaram por essa experiência negativa e que foram capazes de dizer eu não quero o mal do outro que fez o mal para o meu filho eu quero que ele se converta eu quero que ele seja quer dizer a pessoa se apaziguou ela não ela ela extrojetou o ódio que ela tinha ela viveu em paz encontrou a paz porque você viver com ódio é a coisa pior do mundo então veja no caso da doutrina da igreja então a pena de morte era uma coisa assim contraditória com a defesa da vida então veja a igreja foi até no primeira versão do catecismo da igreja católica havia a legitimação da pena de morte hoje já isso foi abolido quer dizer a pena de morte deve ser não é considerado compatível com a revelação cristã então veja a gente evolui também a gente a igreja ela vai procurando se evoluir por exemplo quando o papa Paulo VI depois o papa João Paulo II né disseram não à guerra ó a imprensa ocidental ficou caladinha falou nada por quê? porque o papa tinha uma autoridade moral sobretudo para o papa João Paulo II então veja se você chega e fala toda a guerra é iníqua a única solução para um conflito é o diálogo o que é importante você dizer de repente você fala fazer guerra é uma iniquidade muito grande não é a solução para o problema então veja gente a moral vai também dependendo dos contextos ela vai se aprimorando ela vai se purificando né então certas normas que foram vigentes em um certo momento em outros momentos agora ela se torna um elemento muito mais visível muito mais claro é nesse sentido que a gente pode dizer que entre o contato entre a experiência vivida e a elaboração sistemática né a gente vai ver que é fundamental como base de toda a reflexão moral e é dela que partimos para a elaboração de uma teologia moral por essa razão nós podemos afirmar que a elaboração sistemática né se refaz continuamente na história da teologia moral quando a gente estuda a história eu estudei muito a história da moral e é muito importante muito interessante então às vezes se surpreende né com certas posições que muitas vezes a igreja defendeu né e que no contexto que estava ali podia até ser uma forma de humanizar a guerra né por exemplo quando a igreja na Idade Média dizia assim olha no domingo não pode guerrear bom então domingo era sagrado não podia guerrear a igreja tinha força para impor isso aí então não pode jogar bomba não pode brigar não pode então tem que ficar quieto para respeitar o dia do senhor então veja isso é uma forma de humanizar a guerra para ver um dia você está dividendo mas não não resolve o problema o problema continua os dois lados estão lá o pessoal então veja que a evolução vai levando você a ver mais claro a aprimorar as normas então uma vez que as experiências mudam por sua vez a reflexão também precisa se atualizar como resposta como reação a essas mudanças que ocorrem na prática é a questão entre a teoria e a prática a qual também Jesus se refere no evangelho quando ele lembra que não é quem diz senhor, senhor quem entra no reino dos céus mas aquele que faz a sua vontade ou seja aquele que pratica o que o senhor deixou como orientação para a vida porque acredita realmente que isso vai conduzir a salvação então era um pouco isso que eu queria trazer para vocês eu acho que eu falei muito já falei uma hora então eu acho que é bastante não sei se vocês têm perguntas gostariam de intervir começar um diálogo a gente poderia então conversar sobre isso não sei se era isso que vocês estavam esperando mas enfim é o que eu posso fazer da minha experiência como professor de moral durante 40 anos eu trabalhei muito tempo sobre esses temas então foi o que eu aprendi e sintetizei um pouquinho aqui agora muito obrigado foi uma ótima aula nós já estávamos comentando lá no grupo do WhatsApp que estamos adorando e temos uma pergunta aqui sim gente se vocês quiserem seria ótimo que vocês pudessem abrir a câmera abrir o microfone e fazer a pergunta Frei Claudio Mar gostaria de abrir o microfone fazer a pergunta se pudesse apresentar também Claudio Mar a gente agradece bastante muito obrigado boa noite eu sou o Frei Claudio Mar aqui de Rondonópolis Mato Grosso o professor Márcio e Frei Márcio o senhor falando de ética aí me veio a pergunta então então a moral tem de sempre o bem e Deus é o sumo bem é isto me veio este esta esta frase durante o percurso da sua fala e desde já agradecendo pela sua explanação muito boa muito obrigado é claro Claudio Mir é Claudio Mir não é Claudio de Omar desculpe veja bem o sumo bem é é Deus né então veja toda moral ela tem que se identificar com aquilo que Deus é ora nós conhecemos Deus através né da da revelação revelação no antigo testamento mas sobretudo com Jesus ele veio para nos mostrar quem é Deus porque na época no momento dele Deus era bem um carrasquinho né então Deus estava ali vigiando estava ali vendo com seiscentos e poucos mandamentos e tudo quer dizer é um Deus que não era o Deus do amor da misericórdia o Deus que acolhe então o que ele quis mostrar é que Deus ama não é um faraó que está sentado no trono é controlando o mundo mas Deus é amor isso de fato quando se fala que Deus é amor você tem uma imagem de Deus totalmente diferente porque quando Jesus fala Deus é pai também ele fala isso né Deus é meu pai e evidentemente nós temos pai não temos todos nós temos pai uns bons outros não muito bons é claro que a experiência que eu tenho com o meu pai concreto ela condiciona a visão de Deus que eu tenho né a visão que eu tenho de Deus pai então se eu tenho um pai muito que não ama eu vou imediatamente projetar em Deus esse amor falta de amor então claro que fica difícil então veja quando a gente fala e quando a gente transmite a catequese que Deus é amor e que Deus é pai a gente tem que dizer é o pai como Jesus falou dele né aí a gente tem que pegar as parábolas daquele pai amoroso que acolhe o filho daquele daquele pai que o evangelho apresenta pra nós né e mostra que esse Deus ele é o sumo bem em Deus a sua bondade então quando a gente se ajusta em termos de amor né na moral a gente tem que ajustar exatamente nisso né como é que nós podemos tirar normas a partir dessa bondade universal então veja às vezes a gente não tem nem condições de julgar pessoas né em certas situações certos contextos uma vez eu tava nós tava eu morava em Belo Horizonte e a gente tinha uma um trabalho grande na paróquia né de servir de levar cestas básicas e tal né e aí uma pessoa chegou e falou ah mas tem pessoas que vem aqui duas vezes e então são são ladrões e tal isso aqui eu falei gente você precisa de cesta básica ah não eu não preciso e tal então a gente se colocar no lugar de quem precisa e agir é diferente porque se você não precisa você pode ter uma moral bem assim correta de julgar de agir etc você não vai roubar você não vai enganar mas quem tá na necessidade é diferente e aí se você pega a doutrina da igreja por exemplo São Tomás né de Aquino ele fala concretamente na Suma Teológica né tem uma questão lá que ele fala assim então se a pessoa tiver necessidade de comer e pegar um alguma coisa de outro pra comer pra sua necessidade básica não é roubo aí nossa mãe entende mas o pessoal fala assim então agora vamos assaltar o supermercado vamos assaltar as coisas não não é isso mas aquele que tá na necessidade ele não é mas os pais da igreja falaram a mesma coisa disseram o seguinte que todos os bens que nós temos não são nossos nós somos só administradores dos bens então veja que se nós não somos donos de dinheiro de propriedade de roupa nada disso e se nós somos administradores o bom administrador é aquele capaz de partilhar de dividir com os outros aquilo que tem então veja a moral ela tem que ter o sumo bem é o bem de todos partilhado por todos e é nesse sentido que a gente tem que tem que ver é o sumo bem é o bem daí você tem paz e bem com o lema franciscano que é maravilhoso né e com o papo Francisco que assumindo o nome de Francisco ele quis trazer pra nós né aquela aquele vigor aquele frescor né que nós encontramos na figura de São Francisco quer dizer alguém que rompeu com a família rompeu com o poder rompeu com o dinheiro rompeu com tudo pra criar uma fraternidade né uma fraternidade universal e é nesse sentido que a gente pode dizer que ele criou isso aí o ideal assim tão grande que vai além da ordem franciscana vai além da né é uma coisa assim pra igreja inteira pro mundo inteiro e por isso que é o santo mais popular da Europa né ou do mundo talvez né São Francisco talvez o santo mais popular que nós temos porque é um santo que se despojou de si mesmo e assumiu a condição de escravo quase como Jesus é o que se aproxima mais de Jesus dos santos que nós católicos né então é nesse sentido que eu posso dizer que há um sumo bem que é a referência fundamental e nós devemos caminhar pra ele daí a gente vai contra um pouco a teoria né que diz assim né qualquer meio é válido pra justificar um fim né nós temos uma ideia eu roubei pra poder distribuir pros pobres não o meio tem que ser tão bom que não contraria o fim senão ele já tá corrompido entende nesse sentido aí bom não quero falar tanto alguém mais gostaria de fazer alguma alguma intervenção precisa ser pergunta pode ser comentário também enquanto o pessoal vai se preparando aí eu gostaria de fazer uma muito obrigado novamente pela explanação tem uma coisa que o senhor falou no início da fala que eu acho que ela pode parecer muitas vezes muito simples mas na minha visão ela é fundamental que é a questão de que todas as ações humanas são morais ah sim isso eu achei fenomenal porque há hoje uma tendência de justamente no discurso primeiro que as narrativas se separaram das ações você consegue ver disputas de narrativas que não remetam necessariamente ações isso já é muito muito dicotônico me parece muito esquizofrênico para falar uma linguagem comum aqui é outra coisa que há uma tendência de desmoralizar o humano então quando você fala de moral nossa lá vem os moralistas uma generalização como que se toda moral fosse moralista e se como fosse possíveis as ações humanas sem moral então eu acho que isso tem muito sentido e perpassou a fala do senhor inteira pelo que interpretei se o senhor puder comentar se quiser também achar importante agradeço é claro às vezes a gente tem atos que a gente pode chamar indiferente se você está andando de um lado para o outro é um ato indiferente um ato físico agora se você estiver andando debaixo de uma janela com uma moça bonita que você está querendo tem um fim aquele andar não é tão assim ingênuo não é tão aético ele tem uma finalidade que é namorar que é conquistar você entende quer dizer no fundo todo ato nosso ele tem uma dimensão ética quer dizer você tem uma uma finalidade quer dizer você impõe uma finalidade no ato e eu acho que a gente tem que olhar o ato a partir da finalidade é a finalidade que dá sentido ao ato que você pratica então veja se a gente tem certos atos que você pode chegar e falar é indiferente tem muita gente que pensa que certas coisas a gente não precisa moralizar ou etificar então você por exemplo chega e fala assim a vida mas se a pessoa não nasceu ainda você pode manipular você pode é um pedaço do corpo da mulher ela faz o que ela quer com isso não é vida ainda é um fetozinho que está ali que não tem vida ainda então veja a gente tem que entender que a partir do momento que você une o espermatozoide com a célula com o óvulo você dá início ao processo não é a vida depois do nascimento mas é uma vida uma vida em germe em potência então veja é importante que há certas coisas que estão ali vivendo quer dizer que você está interrompendo um elemento que é que poderia dar uma vida então veja é nesse sentido que é importante que a gente tenha a visão do conjunto daquilo que é então muitas vezes você tem as teorias que justificam o aborto por exemplo que são justificações que partem de princípios que a gente pode chegar e falar será que não há vida mesmo não é vida isso quer dizer é uma vida mas diferente mas veja um camarada que viveu a vida inteira trabalhou e tal aí vê que no fim da vida fica gaga tá lá bom o que 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 tá fazendo não serve pra mais nada então dá uma injeção nele vamos acabar com ele porque não tá servindo pra nada então veja o que que o que que motiva você agir assim é uma ética que a gente pode chamar de utilitária então você vale porque você é útil se não é útil não vale então criança por exemplo não é útil criança dá trabalho tem comidado de comida dá escola então criança pode eliminar entende de repente você pega a utilidade a utilitarismo que é uma teoria ética né e que acaba vivendo um pouco no presente da sociedade então a gente tem que ver que sempre existe uma dimensão ética nas coisas então e aí acontece o que a prática ética a prática da ação prática concreta ela gera teorias né algo teórico que justifica aquela prática que é ética entende então e alguma se impõe como ética mesmo não tem que ser assim mesmo nós temos que ser maquiavel por exemplo tem uma ética né os fracos devem sobreviver os fracos devem ser eliminados essa ética está presente na nossa sociedade né os pobres tem que acabar com eles vamos acabar com os pobres vamos eliminá-los deixa morrer não tem problema ficam só os bons os que são capazes de sobreviver então isso é uma teoria é uma ética também mas uma ética da destruição é uma ética que leva à morte por isso que o seu Paulo Francisco falou a nossa economia é uma ética da morte que leva à morte de pessoas de milhares de pessoas então o Papa João Paulo II já falava nas encíclicas dele sociais que escreveu várias nós temos uma globalização ele fala assim vamos globalizar a solidariedade aí o pessoal olha ah tá bom santo padre mas não faz nada disso não o pessoal os grandes que se encontram no mundo não solidarizam nada agora no momento que eles estão vendo a violência aumentar eles estão preocupados os bancos suíços estão preocupados porque de repente eles estão falando assim se a gente deixar que a coisa acontece vão começar a fazer revolução aí e nós estamos fritos nós vamos perder não só os anéis mas os dedos também então veja que é um pouco a preocupação de uma ética vão ser solidária a igreja procura fazer tantas coisas solidárias mas não resolve o problema acesso ao problema tem que ser político veja por exemplo São Paulo nós estamos aqui em São Paulo a quantidade de moradores de rua aumentando cada vez mais mas pessoas que trabalhavam tinham casa e tudo de repente não tem mais casa quer dizer vai com a família inteira no Minhocão ali embaixo do Minhocão você vê assim em famílias inteiras então veja algum problema está errado então nós temos que ter uma ética solidária não só porque nós não podemos resolver tudo mas temos que ter uma ética social que se preocupe com isso não adianta nós tivemos um síndio temos um síndio daqui em São Paulo o secretário de obras da prefeitura veio falar e aí pegou mostrou fotos da como era a praça a princesa Isabel e como é agora está bonitinha aí alguém levantou e falou mas para onde foram os drogados o senhor não acabou com os drogados o senhor transferiu os drogados de lugar então eles estão agindo em outros lugares então veja a sociedade tem que ter uma ética que seja para resolver os problemas mas de levando em conta a desigualdade e tem que entrar em uma dimensão então veja todos esses elementos são éticos que a gente tem que enfrentar mas é claro que tem pessoas que só pensam em si mesmas na sua classe social nos seus interesses e aí evidentemente esses não vão mudar fácil não sei se eu respondo a sua pergunta mas era mais ou menos isso que eu queria dizer que realmente a ética está presente em todo lugar Reis pode falar meu caro boa noite boa noite a cada um e a cada uma estão me ouvindo? sim ok Frei Márcio boa noite boa noite aos nossos irmãos e irmãs eu queria fazer continuar esse processo de provocação eu sou aqui do nordeste sou nordestino na lugar de um et spes logo no proêmio está dito assim eu vou ler como está no documento do Vaticano II as alegrias e as tristezas as esperanças e as angústias dos homens de hoje sobretudo dos pobres e todos aqueles que sofrem são também as alegrias e as esperanças as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração e aí segue o documento o nosso santo rebelde aqui Dom Helder Câmara dizia o seguinte quando dou comida aos pobres me chamam de santo quando pergunto e questiono porque tem a pobreza me chamam de comunista o nosso santo padre o quadro francisco tem nos aludido nos convocado a essa dimensão da construção de um novo humanismo cristão a provocação é a seguinte a partir dessas constatações que foram feitas até agora não há uma crise profunda do jeito da forma e da maneira como ocidentalmente vivenciamos o cristianismo não há uma crise profunda inclusive na forma estrutural de ser e sentir o ser igreja que se afastou profundamente das raízes evangélicas não há e nós vemos isso claramente por exemplo hoje nesse movimento da economia de francisco e clara eu sou um dos que participam como tantos outros e outras de tantas iniciativas no sentido da gente reaproximar ou nos reaproximarmos desse projeto do Cristo Nazaré e essa necessidade de um refazer-se de uma ética e de uma moral eu diria ecossocial Antônio eu estou de pleno acordo com você eu creio que essa crise ela é anterior ao concílio Vaticano II ela é uma crise de sociedade né então já no antes do concílio por exemplo os movimentos que antecedem o concílio como a ação católica né nós tivemos assim movimentos e depois do concílio os movimentos de base que nós tivemos as SEBs tudo isso aí eram movimentos para reavivar Jesus dentro do do povo né quer dizer as pessoas estavam ali e ligavam o seu futuro o seu projeto ao próprio projeto de Jesus infelizmente dentro da igreja nós tivemos uma fase difícil né quer dizer que isso tudo foi abafado a gente viveu realmente um momento de outono né na igreja né com o período anterior ao Papa Francisco né depois do concílio foi um período bastante triste nesse sentido que esses movimentos que procuravam corresponder a isso que o Vaticano II falou concretamente né de ir ao encontro do povo né ao encontro das coisas e que Medellín aqui na América Latina deixou muito claro na reinterpretação do concílio né que era Medellín é o concílio dos pobres na verdade né nós temos um continente empobrecido e que tentou fazer os movimentos que apareceram tudo mesmo movimentos de guerrilha o Che Guevara os do menos pelo socialismo tudo isso eram formas tentativas né de aproximar a o evangelho de Jesus Cristo das aspirações populares né e isso volta agora com força com o Papa Francisco eu acho né e claro Francisco São Francisco é o elemento que fez isso né o século 13 eu sou dominicano e a gente estuda muito quando pensa São Tomás e Aquino São Domingos São Francisco no movimento de evangeliza evangélico movimento de evangelismo né que havia no século 12 11 12 né que provocou muitas heresias né as pessoas começaram a ter mais poder aquisitivo e começar a ficar independente da igreja mas queriam ser religiosos queriam seguir Jesus pobre simples e as controvérsias que apareceram né e que esses movimentos foram todos abafados também né muitos muitos deles foram desapareceram pela guerra porque foram lá e massacraram todos eles albigenses cátaros todos esses daí né então Francisco e Domingos criam um movimento que teve uma repercussão enorme por quê? porque ligou o evangelho à aspiração popular então veja são é o que nós precisamos hoje talvez né é voltar a essa dimensão porque a crise é grande e nós temos infelizmente na igreja aqueles que querem manter apenas uma uma fachada elementos assim objetivos né então você pega ah não temos que encontrar o código do direito canônico o código não sei do que quer dizer como se a vida fosse se resumisse a código a vida não é isso a vida é mais do que isso então a gente precisa ter muito claro que ir ao encontro desses movimentos né esse movimento Francisco e Clara começou aqui na nossa paróquia você sabe né foi o primeiro encontro que o Papa Francisco mandou um amigo dele da Argentina ele fez aqui na nossa paróquia e foi o primeiro desencadeou o processo desse dessa coisa aí então eu acho o seguinte se a gente não tiver aberto a esses grupos as pessoas acabam né descobrindo Jesus Cristo e é o mais importante né nem precisa vir uma igreja eu acho que é o Cristo que é importante e se a gente descobrir isso as pessoas acabam vivendo uma espiritualidade que renova sabe renova a igreja né então porque muitas vezes eu eu fico triste às vezes sabe eu tinha alunos assim nos últimos tempos que eu já desanimei quer dizer o pessoal tá preocupado com roupa tá preocupado com coisas assim tão secundário gente eu falava gente mas isso aí não é o mais importante né o importante é você tá ali sintonizado com as aspirações das pessoas é isso que vale o resto é elemento eu falei olha eu tô vestido aqui na missa às vezes eu falo né eu tô vestido com uma ortoga romana é horrível isso ainda mas eu visto eu não sou rebelde nesse sentido como o D. Helder não era rebelde ele só batia né então veja a gente ainda tem isso aí mas tem que ter consciência de que o contexto que a gente tá dentro de igreja de coisa ainda é elemento o Papa Francisco de vez em quando ele dá uns safanões aí né fala eu não sou o carnaval não chegou ainda eu não sou eu não tô no carnaval tirou aquelas coisas todas que aqueles enfeites tudo isso gente não tem valor nenhum mas veja a igreja vai devagar até o Papa João João XXIII que santo hoje né ele ainda andava carregado né e ele até tem humor né quando ele foi eleito ele falou a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o salário desse pessoal que me carrega porque eu sou muito mais pesado que o anterior que era magrinho ele tinha humor né mas depois é claro Paulo VI acabou com isso e tudo né então veja a igreja vai aos poucos percebendo do elemento que é essencial do ocidental por exemplo quando Paulo VI acabou com aquilo que é a hierarquia como é que chama a corte pontifícia né de nomear conde visconde gente a igreja a igreja a igreja não pode tem que se desvinciliar do poder do poder civil do poder do modelo de poder civil então quando o Papa Francisco hoje vai morar numa casa normal um quarto ali ele ele desconstrói aquela ideia de que o Papa é intocável tem que ficar isolado e tal é um santo padre não ele quer conversa ele quer gente do lado então veja é uma pessoa que mostra uma igreja humana isso incomoda muita gente fica incomodada por isso que esses cardeais bispos que estão contra o Papa né muitos padres muitas coisas tem gente se encontra porque eles querem um mito é um mito isso aí então isso é eu acho que é uma crise entende eu vejo isso aí também como uma crise mas a gente tem que tentar sintonizar como São Francisco e São Domingos fizeram sintonizar com o novo sem precisar rejeitar aquela carga que a gente tem mas poder aliviar podemos aliviar a gente pode acho que a gente pode pode relativizar um pouco mais nós aqui temos uma quantidade enorme de estola de coisa a pessoa não precisa renovar não precisa renovar nada isso aí vai durar ainda mais 100 anos sem problema nenhum não precisa renovar nada vamos gastar dinheiro com isso vamos gastar dinheiro para a comida dos pobres vamos comprar cobertor para a gente que precisa isso a gente gasta dinheiro mas para comprar alfaias e coisa não não precisa entende então veja eu acho que a gente toma decisões assim tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita e nesse sentido eu acredito que a gente provoca crise eu sei que mesmo não sei como é que os franciscanos estão vivendo isso mas entre nós dominicanos ainda temos um problema temos problemas às vezes de gerações então tem jovens que entram e tal e querem viver aquilo que foi um mito do antigo antes do concílio e tal mas isso já foi e acabou não pode voltar mais não sei se Antônio eu respondi a sua não, muito bom respondeu sim são as provocações e vamos vivendo como diz Leonardo Boff as crises não são para nos acrisolarmos mas para nós nos refazermos nos ressignificarmos é por aí o caminho eu estudei com os franciscanos em Petrópolis muito bom Antônio Mousa é muito grande meu amigo grande Antônio Mousa grande Antônio Mousa eu o conheci eu o conheci é são muito bom Hugo, você está com a bola eu estou vamos lá mais alguém a ideia é que a bola gire tinha alguém tinha alguém que que havia pedido a palavra eu não me recordo agora vai me lembrar não eu não sei se tem um chat aqui eu não sei se eu só consigo ver é o Clodo Gilmar ele ele agradeceu a resposta que o senhor fez a pergunta dele disse muito obrigado Frei Márcio por essa explanação pois temos o costume de enxergar Deus como esse pai nosso a paternidade de Deus essa é a última mensagem do chat não escapou nenhuma questão ali não não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra eu acho que Hugo, posso só fazer uma perguntinha rápida? claro que sim grande Paulo como está? boa noite boa noite é o laicato eu queria perguntar para o senhor o senhor o senhor falou dos dos padres temos o laicato hoje que daqui a pouco vai querer voltar ao conselho de tempo né ou ou pior ainda como esse laicato é só por exemplo nós aqui às vezes eu falo que nós estamos privilegiados que nós estamos aqui tentando aprimorar o que nós sabemos como chegar esse pessoal isso que está aqui e será que só isso é o bastante para que eles deem pelo menos um pequeno passo adiante não estou pedindo para abrir completamente os olhos mas uma luz uma luz porque às vezes dá da tristeza pensar no laicato hoje em dia às vezes estão pior do que os padres né é a gente a gente poderia dizer o seguinte é Ivi Ivi é o Paulo Paulo e a Ivi um casal do CNLB ela ela que é a dona eu sou o consorte tá bom olha Paulo eu acho o seguinte a gente tem que ver a história do laicato na igreja é uma coisa interessante né você tem momentos em que o laicato os leigos né tinham posturas assim muito importantes na igreja né leigos teólogos nós tivemos momentos assim muito grandes se a gente pegar agora nos últimos tempos século XX que é o mais próximo nosso com o Pio XI ele deu um impulso grande na ação católica a ação católica era uma ação de leigos mas ainda eram eram mandatados do do da igreja né os leigos pra evangelizar leigo então a ideia era essa e isso funcionou muito bem eu me lembro eu ainda era muito jovem né quando ainda tinha um pouco de resquício de Juque Joque Jeque né aconteceu uma uma coisa terrível pra mim na verdade eu acho que aconteceu com os leigos que estavam engajados que eram cristãos militantes e tudo quando entraram assim pra valer em certas situações a igreja deu pra trás a igreja digo a hierarquia deu pra trás e muita gente ficou aí a vernavios quer dizer ficou aí sem poder ter a proteção ou digamos assim o apoio oficial né do clero dos bispos etc isso foi gerou uma crise muito grande no eraicato eu acho que dessa crise nunca a igreja conseguiu se refazer né e depois né os leigos a igreja quis ter o controle absoluto sobre os leigos então quando você fala a igreja a igreja são todos né o povo de Deus o concílio é o povo de Deus mas quando se fala igreja a gente fala são os padres e os bispos nem as freiras entram porque não mandam quem manda quem decide quem fala pela igreja então veja é uma coisa importante hoje de restaurar essa dimensão de que o leigo ele é igreja e ele tem o direito de falar na igreja nós temos um síndo aqui em São Paulo um síndo que a maior parte são leigos né agora você tem leigos de tudo os leigos mais organizados são os leigos de classe média então é os leigos organizados nós temos movimentos então você teve os carismáticos você tem você tem os carismáticos você tem tem aqueles grupos espanhóis né que opus dei você tem quase todos os grupos classe média são grupos mais conservadores então são atuantes da igreja tem nós temos muitos grupos né que atuam mas são grupos de uma classe social privilegiada entende esses grupos são privilegiados na igreja agora a tentativa que houve das comunidades de base em que os leigos eram protagonistas e participavam entravam na né nos seus problemas e tudo e faziam e era igreja aí claro o clero se sentiu o seguinte e como é que nós vamos mandar esse pessoal como é que nós vamos como é que eles vão controlar isso aí aí então começam a falar que era igreja paralela que era isso que era aquele que era outro e nós sabemos que infelizmente esse movimento foi um pouco abafado pouco não até bastante né então eu acho que ele retoma não sei se vocês conhecem muita história mas há encontros do CELAM esses encontros dos bispos da América Latina em que teve esses grupos mais conservadores que falaram não nós podemos fazer todo trabalho de graça pra vocês fizeram só que eles começaram a manipular tudo teve um encontro desses que quando se falava em comunidade de base eles subrimiram o capítulo e aí um bispo levantou e falou cadê o capítulo aí ficaram sem graça quiseram corrigir tudo pra que fosse um capítulo de obediência entende então veja eu creio que a autonomia do leigo hoje na igreja ela é defasada não existe mesmo o conselho de leigos vocês desculpem mas o conselho nacional de leigos ele tem ainda uma eu lembro que uma amiga minha que faz parte ela fala a gente vai falar pro diocese parece que a gente não é igreja parece que a gente tá tá indo contra o bispo ninguém é contra o bispo entende mas é é uma coisa muito muito complicada então eu acho que ainda há muito que fazer para que o leigo tenha essa autonomia dentro da igreja eu eu trabalhei numa paróquia em periferia aqui em São Paulo Capão é um bairro assim bem violento né e lá eu trabalhei com diácono casado sabe muito um santo homem só santo para ser diácono assim e ele então reclamava porque dizia assim ah o padre quer que eu seja um coroinha dele entende quer dizer ele é leigo ele prega ele faz celebra o sacramento do batismo celebra o sacramento do matrimônio celebra as exéquias quer dizer ele ele prega a palavra de Deus ele é um evangelizador mas o padre quer que ele seja submisso então é muito difícil eu acho que a posição do leigo na nossa igreja ainda precisa caminhar muito há muito mesmo eu não vejo o leigo com acho que até na igreja ortodoxa o leigo tem mais protagonismo né hoje nós temos leigos teólogos algumas vezes ex-padres ou que foram seminaristas gente que tem consciência desse que trabalham com professores e tudo né trabalham na pastoral muitas vezes né então isso já é um despontar de uma certa autonomia do leigo porque o leigo o leigo não é capacho do clero entende então você percebe que isso precisa ser aprimorado a tal ponto que pelo direito canônico numa paróquia o conselho de pastoral é optativo o único que precisa ter é optativo o único que precisa ter é o conselho econômico que o padre preside entende e o padre nomeia então veja aí se ele nomeia tá na mão dele ele faz o que ele quer então veja como é difícil você ter autonomia as igrejas que tinham isso por exemplo eu morei na Suíça lá tinha uma uma cidade chamada Basileia em que os padres pra ser nomeado paroco de uma de uma paróquia na diocese de Basileia o padre ia lá fazer um estágio pregava fazia e os leigos decidiam se aceitavam ou não o padre na paróquia quer dizer que não era não era assim o bispo que decidia o padre se eu vou agora até a paróquia tal não eram os leigos que decidiam o conselho de leigos que decidiam agora isso acabou com o papado o último papado aí os últimos eles acabaram com tudo isso essa autonomia é medo que o leigo tome entende porque claro teve no passado a interferência dos leigos na igreja você sabe até o começo do século XX os imperadores da Áustria dos países católicos eles podiam intervir e vetar a eleição de um papa tinha esse poder foi com um papa que foi eleito que um deles não queria que acabou com isso mas até o século XX quer dizer que havia poder o poder civil interferia na igreja por isso que os concílios acabavam muitos incompletos porque tinha guerra entre as nações ora o concílio Vaticano II foi um concílio que foi em paz desde o começo até o fim independentemente do poder civil então a ideia de poder leigo poder laico é uma coisa é laico outra coisa é leigo o leigo é o membro da igreja que atua não é um laico o laico é o que dá do governo e de fora que interfere na igreja quer dizer o que a igreja pode e o que ela não pode fazer pode ou não pode falar então eu acho que é uma uma defasagem sabe nós precisamos ainda trabalhar muito para que o leigo tenha a sua cidadania plena dentro da igreja eu acho que isso aí é um processo lento o conselho de leigos trabalha nisso trabalha bem mas eu creio que sofre um pouco com muitos bispos que pensam que eles estão é concorrência é poder paralelo não gente não é você por exemplo as comunidades de base quando falavam poder paralelo isso foi experiência da Europa a Europa tinha umas comunidades que eles protestaram contra a igreja nunca eu conheci aqui no Brasil uma comunidade de base que era contra o bispo contra os padres nunca ao contrário tudo fundado pelo padre estavam ali dentro então veja como que a experiência negativa de um pode influenciar todo o resto então acho que foi foi com o encontro de aparecida que retomou essa dimensão das comunidades de base bem forte o Papa Francisco que estava lá e agora na Igreja Universal volta a ter essa dimensão eu creio que por exemplo você viu o primeiro Papa que convocou leigos para discutir problemas universais os grupos de sindicatos sindicalistas vamos lá conversar com eles são gente que está na base ali não quero conversar com vocês então veja esse encontro com os economistas jovens agora em Assis gente é ouvir esse pessoal é discutir é chegar e falar gente contamos com vocês eu acho que isso é uma novidade muito grande na Igreja agora eu gostaria que os padres que ainda não se converteram se convertessem também a essa Igreja nova que o Papa Francisco deu apoio muito grande ela não morreu ela não ela foi sacolejada eu acho que ela foi assim fustigada mas ela não morreu não as comunidades de base estão vivas os grupos estão vivos e eu acho que os leigos que hoje conseguiram muita digamos autonomia e presença na Igreja reconhecimento são os movimentos o padre Comblan tem um artigo muito interessante sobre isso já há muitos anos atrás sobre os movimentos da Igreja que são independentes da Hierarquia mas claro chamam o bispo o bispo abençoa mas eles fazem o que eles querem entende então mas são movimentos classe média né conservadores do ponto de vista político geralmente então aí a gente tem esses movimentos que atuam com bastante força é claro tem sempre exceções né sempre tem alguns que consegue entender o evangelho isso no sentido pleno né mas o movimento como tal esses movimentos são sempre oriundos de sistemas conservadores né mas é o que é o que tem mais presença na Igreja e mais reconhecimento pela hierarquia então por exemplo reconhecer a economia de Francisco reconhecer os sindicatos né antigamente você tinha até pastoral operária né tinha os operários a Jeca a Juque os estudantes como jovens a Igreja reconhecia falavam né então veja hoje isso tudo foi calado isso desaparece né então você vê como é difícil você fazer o movimento de jovens hoje né porque o jovem não se sente atraído né pela pela instituição Igreja então tem que ser uma coisa deles a gente tem que ir onde eles estão e conversar com eles e criar coisas com eles né onde eles estão não adianta a gente trazer pra Igreja quando chega na Igreja já entra em conflito com os que estão ali que não quer sair né que já pensa que já tem caráter né o ministro o ministro que distribui a comunhão que acha que já já foi ordenado o ministro então não pode mais deixar de ser então é concorrência então essas coisas tudo é mas veja se você ler as cartas de São Paulo tudo isso já tinha desde o primeiro século desde o primeiro século essas coisas já tinham né já essas atrapalhavam um pouco a Igreja né e São Paulo procurava animar pra não se deixar levar o que isso é mais importante é a cruz a gente tem que enfrentar a gente tem que ir pra frente e tal e ele denunciava todos os problemas e tudo que infelizmente somos humanos né então a gente acaba tendo isso né queremos poder queremos ter protagonismo queremos ser o dono da verdade dono da igreja dono disso aquilo até dono do padre às vezes né então então é difícil mas eu eu creio que os leigos precisam ter consciência disso sabe eu fiz um curso muito interessante com um leigo quando eu morei um mês em Estrasburgo e ele deu um curso muito interessante sobre o laicato justamente sabe na igreja primitiva mostrando como que havia um dinamismo grande entre os leigos e que muitas vezes o clero ficava assim de resguardo né ficava assim procurando num mas respeitava entende como grandes teólogos um dos grandes teólogos leigos é um dos meus preferidos né é é é é um teólogo leigo né vai cair o nome dele vem daqui a pouco porque eu já tô velhinho a minha primeira já tá falhando sabe então parece que bom em todo caso ele vem é um teólogo leigo né que escreveu muito né trabalhou muito na igreja mas é a lei nunca nunca parece que foi ordenar chegou a ordenar padre mas não não foi santificado né tá bom agora é Paulo né Paulo 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 obrigado nada o Hugo você responde a sua Ellen o professor Márcio responde ó a Sulemi perguntou assim ó o conselho de leigo surge de uma demanda espontânea do próprio leigo ou está atrelada à vontade do padre como que respaldar essa iniciativa ah por favor vocês dois são autoridade então fala Paulo moe amigas tu viu quando tu vier aqui tu não vou te levar na praia mais hein é deixa eu ver o nome dela Sulemi Sulemi então o conselho de leigos normalmente as experiências que nós temos é surge por exemplo as pessoas ficam sabe alguns alguns exemplos ficam sabendo do conselho de leigos às vezes por outras pessoas é conhecendo a igreja e surge essa vontade de ter o conselho geralmente às vezes a gente contrata outro conselho até com regional começa a caminhar como um grupo de articulação para até chegar no conselho o conselho de leigos na realidade a autorização é do bispo tá aí tem uma coisa é por questões hierárquicas tá e também para poder manter a boa a boa a boa boa convivência quando o conselho inicia é montado para o mágico você sempre vai ao bispo conversa com o bispo pede autorização tá esse é o caminho normal acontece alguns casos que existe algum como é que eu posso fazer dizer é problemas entre conselho de leigos e bispos e sim porque aí você também aí entra uma 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 no negócio que eu não é chato mas é a realidade dependendo do bispo que está na diocese tem bispo que não quer saber do conselho de leigos tá já 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 estou falando tem bispos que é não tudo bem é aceito desde que vocês façam o que eu quero e tem aqueles que que deixam o conselho trabalhar mas sempre está supervisionando mas é sempre bom ter esse contato com o bispo se tiver algum problema com o bispo é tentar sempre conversar com ele do que está o que o conselho está fazendo vai fazer enfim fazer o possível para manter o diálogo é fácil não é tá eu vou te dar o exemplo aqui de santos aqui em santos o bispo nos apoia ele nos apoia mas nos acompanha nos acompanha assim o que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo ou seja ele está sempre a gente sempre dá informação para ele dá feedback e ele nos apoia agora por exemplo se eu for perguntar para o Hugo por exemplo já é um outro depende do bispo já vai ser um outro jeito de você tratar então primeiro depende do laicato sim de querer montar o conselho se preparar que é muito importante isso você se preparar para o conselho porque às vezes você vai ter que sentar com o bispo você vai ter que sentar com o padre e um bispo bispo e padre que alguns só vou dar um exemplo que coloca o direito canônico debaixo do braço e eu às vezes sou meio intempestivo teve um padre uma vez que falou para mim não você tem que fazer tem que obedecer o padre eu falei o leigo não faz voto de obediência está no direito canônico e ele ficou meio tiririca comigo mas então às vezes você tem que se preparar para isso também não para isso não se preparar para poder rebater um padre um bispo mas se preparar para poder falar saber se colocar numa reunião saber se colocar também quando você for falar por exemplo dar uma palestra uma coisa então é importante o conhecimento isso é muito importante fui bem desculpa se eu falei demais se o Hugo quiser falar mais um pouco e o Hugo também tem experiência não Paulo acho que sintetizou muito bem então é isso surge de uma vontade dos leigos em comunhão com o bispo local direitinho é praticamente isso então vocês juntam um grupo fazem um plano uma perspectiva um projeto de ação e levam no bispo marcam reunião com ele e falam que vocês querem montar o conselho e já entram em contato obviamente com outros conselhos o conselho é dividido em nacional estaduais e regionais certo Paulo ainda assim algumas regiões mudaram agora por exemplo São Paulo tinha duas regiões agora tem uma só então é é isso nacional estadual e regionais então você já vai entrando em contato com os outros conselhos vai vendo como que estão fazendo como que pode fazer e se você quiser o Paulo e eu mesmo podemos ajudar nesse caminho a gente está acostumado de ajudar os grupos de outras dioceses aí tá bom Sulemi muito obrigado pela pergunta se quiser saber mais alguma coisa é só falar durante as aulas aí que a gente está sempre por aqui gente eu acho que é isso né até para liberarmos Frei Marcio mais uma vez Frei Marcio antes de dar a palavra para o senhor finalizar aí agradecemos muito agradeço o nome do grupo e se Deus quiser o senhor vai voltar outras vezes e nós vamos visitá-lo também na São Domingos aí já tem já fui aí algumas vezes é muito sempre muito bom tá bom olha gente eu agradeço como eu falei para vocês né no final do meu trabalho como professor eu já não aguentava mais porque a maioria dos alunos ficava lá no celular o tempo todo mandando mensagem recebendo mensagem aí você fica falando para as moscas né então eu acho que eu falei ah não eu não dou mais conta de fazer eu já estou velho demais para tentei até fazer o seguinte tá bom mando o texto para vocês leem abre abre aí no lugar vamos discutir vamos conversar mas ninguém queria discutir sabe então é muito difícil às vezes a formação é uma das coisas mais difíceis porque tem as pessoas que acham que já sabem tudo né então lê uma lê uma página aí de qualquer e tal e já já sabe né bom então aí não tem não tem como né você não tem porque a formação o estudo é um questionamento daquilo que a gente sabe daquilo que a gente é se não for assim como eu sou da geração do Paulo Freire né eu acho que a gente tem consciência e a gente tem uma consciência que foi formada mas ela precisa ser sempre reformada ela precisa sempre ser atualizada então veja e a gente só faz isso questionando a nossa prática né eu conto para vocês uma coisa engraçada eu sou paulistano morei sempre aqui e tal né quando eu fui morar na Suíça como estudante eu entrei no cortar cabelo num barbeiro né entrei era uma mulher que estava cortando cabelo só tinha mulher eu não sabia se eu entrava se eu ia embora se eu ficava porque pra mim na minha cabeça homem só corta cabelo com homem entende quer dizer então você quebrar essa ideia entende você tem que falar por que não né vamos fazer uma experiência diferente mas veja a gente é condicionado a cultura da gente condiciona a gente em muitas coisas então a gente tem que aprender a conviver com o diferente a conviver com o outro e tal eu acho que isso é aprender sabe a gente aprende a vida inteira entende a gente aprende a descobrir que a gente tem preconceito que a gente né não é o que a gente pensa que gostaria de ser a gente então tem que ir aprimorando então eu fico feliz que vocês né tenham acompanhado essa aula de hoje e estou aí se você precisar de mais alguma coisa a gente conversa tá bom uma boa noite pra vocês todos obrigado Frei uma ótima noite a todos a todas vamos pra mais uma semana aí que Deus nos proteja e guarde é uma vez por semana né uma vez por semana só as quartas-feiras as quartas-feiras tchau tchau gente